Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits e o Boa galera Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop The Nation ou somente Minecraft como vocês preferirem E dessa vez eu trago aqui, mano, todas as novidades do update aquático que vai chegar para o Minecraft nas próximas atualizações Isso mesmo, se você não está sabendo de nada, essa novidade foi confirmada para a gente na Minecon ontem galera Eu liberei um vídeo falando algumas novidades que iriam vir para a gente, qual foi o mob ganhador E mano, vocês apoiaram bastante mesmo e agora de manhã eu já estou aqui gravando e falando para vocês todas as novidades do update aquático Então a única coisa que eu peço para vocês é que apoiem o vídeo com um likezão maroto que é muito importante Deixe seu joinha e também o seu comentário para o YouTube entender que você gosta do canal e te mande os próximos vídeos E claro, se você ainda não for inscrito, já se inscreva e marque o sininho também galera Mas vamos lá, vamos seguinte, para quem não está entendendo nada, foi confirmado para a gente o update aquático E tudo indica que vai ser a versão 1.3 Iria ser focada apenas na shader, mas eles preferiram separar Criar uma DLC para shader e focar a 1.3 apenas no update aquático E pelo nome vocês já devem ter aí meio que entendido que vai vir muita coisa nova para o nosso mar no Minecraft Galera, isso mesmo, eu separei aqui tópicos para falar para vocês tudo o que eu vi na Minecon E mano, é algo surpreendente A primeira coisa que está confirmado são as plantas marítimas No nosso mar vai ter plantas agora, galera, vários tipos de plantas Que eu já vou estar falando para vocês um pouco mais daqui a pouco, ok? Foi liberado para a gente um videozinho que eu vou colocar no final desse vídeo aqui Da Minecon, um taser mostrando para a gente aí Basicamente o que já foi criado para o update aquático Mas não vai ficar só nisso, ainda vai vir outras coisas mais Que eles vão divulgando aí ao decorrer dos próximos dias, né? Porque tudo indica que essa versão vai vir para a gente no começo de 2018, beleza? Bom, além das plantas marítimas, galera, vamos ter o efeito da torre de bolhas O que é esse efeito? Basicamente no nosso mar agora vai spawnar bloco de magma Sabe aquele bloco que spawna somente lá no Nether que você pisa nele e toma dano? Você só não toma se você tiver agachado Pois é, ele vai spawnar agora dentro do oceano E vai fazer um efeito muito da hora que vai ser uma torre gigante de bolhas O print vai estar na tela agora para vocês verem E como vocês podem aí verificar, mano, é algo muito legal E você de muito longe vai saber aonde que tem o bloco de magma embaixo do seu oceano Porque ele vai literalmente fazer muitas bolhas mesmo Parece até aquela maquininha de bolha, né? Aquele brinquedinho de bolha que a gente lança e tal, tudo mais Bem legal mesmo Eu achei muito incrível essa novidade que está vindo para o nosso oceano Bom, o primeiro animal confirmado para o nosso oceano é os golfinhos, galera Isso mesmo, vai vir golfinhos para a gente no Minecraft Não vai ser mod, velho, isso é muito incrível A gente vai poder andar pelo oceano e vai ver os golfinhos pulando de um lado e para o outro Velho, sério, eu estou muito ansiosa para essa atualização O Jeb disse que vai spawnar dentro dos oceanos aí, em todos os biomas Então vai ser super fácil de você estar andando por uma praia E encontrar um golfinho pulando de um lado para o outro Ou até mesmo quando você fizer aí viagens no seu barco, beleza? Bom, uma arma nova que foi confirmada para a gente para estar vindo junto com o pidente aquático É o tridente, galera, isso mesmo Sabe aquela arma que tem três ganchos na ponta e tudo mais? Pois é, ele vai vir para a gente no update aquático E ele não vai ser apenas uma arma corpo a corpo, como se diz, né? Que você bate no adversário somente corpo a corpo Não, ele vai ter também a função como se fosse um arco Você vai conseguir lançar ele no seu oponente Seja outro player ou até mesmo o mob ou animal Também aí na Unicom ele liberou para a gente um trechinho Onde ele mostra o player jogando o tridente lá no templo do oceano Batendo, se não me engano, é contra o guardião Ou os outros peixes que tem, que habitam aquele local, tá? Então vai funcionar, vai ser algo super fera Só que ainda não foi divulgado para a gente como nós vamos conseguir esse tridente, beleza? Bom, outra coisa que foi confirmada são os corais e os novos peixes Sim, galera, não vai existir apenas os peixes padrão do Minecraft Vai vir outros novos peixes também E também os corais, mano, coral colorido, né? Eu ia falar coral colorido, mas eu acho que o coral já vem da palavra colorido Ele é bem colorido mesmo, vai explorar dentro do oceano E é algo bem legal, como se fosse algas marinhas Só que na verdade é o coral Para quem já viu ou se você não conhece Eu vou deixar a imagem agora na tela para você conhecer E também foi divulgado a imagem dentro do Minecraft Então é algo que já está funcionando lá dentro Nos protótipos dos desenvolvedores, mano Magnífico E junto, claro, com os novos peixes, ok? Outra novidade, galera É a física na água Sim, a água no Minecraft, no update aquático Ela vai ter a mesma física que temos hoje na água do mundo real A água que você vê na sua casa Por exemplo, se você joga uma esponja na sua água Essa esponja vai flutuar Lá no Minecraft não, a esponja vai afundar Só que no update aquático A física vai ser a mesma do mundo real Se você jogar uma planta ou até mesmo uma esponja na água Esse item vai ficar flutuando pela água Agora se você jogar um objeto pesado Ele vai descer até o fundo Como por exemplo uma bigorna Então é algo bem legal E eles estão deixando aí cada vez mais O Minecraft real, galera Mais parecido com a vida real Então no update aquático Também vamos ter aí a física na água Algo muito, mas muito bacana mesmo, galera Que vai vir no update aquático São os naufragens Sim, igual dos filmes que você vê por aí Vai ter barco embaixo do nosso oceano Naufragado Acho que é assim que se fala, enfim, naufragado Acho que é essa palavra, galera Mas enfim Você vai encontrar carcaças de barco Embaixo do seu oceano Onde você vai encontrar itens lá dentro, mano Olha só que incrível Você vai encontrar barcos e também navios, tá? O Jep informou pra gente Ele explicou na Minecon E também vou deixar um pedacinho aí Mostrando pra vocês Do momento que o player está encontrando um barco Embaixo da água Então já está funcionando no protótipo também E agora a última novidade Que foi confirmado pra gente Até o momento do update aquático É o iceberg Acho que é assim que se fala Mas basicamente Vai ser uma estrutura de gelo Que pode se desprender de uma geleira E ir viajando pelo oceano De um bioma para o outro, sabe? É igualzinho na vida real, galera Tem as geleiras na parte fria do mundo E lá você vai encontrar elas flutuando pelo mar Aqui no Brasil a gente não vê Porque a gente não tem neve no Brasil Mas por exemplo nos Estados Unidos Na Antártida Você vai encontrar geleiras flutuando pelo mar E no Minecraft vai ser assim também Você vai encontrar essas geleiras flutuando E vai viajar de um bioma para outro, ok? Então essas aqui, galera Foram as informações que eu reuni pra vocês Todas as novidades que eu consegui tirar Da Minecon Que foi apresentado pra gente em vídeo No finalzinho desse vídeo Eu vou colocar pra vocês aí O taser do Minecraft 1.3 Ou o update aquático já funcionando Que o Jeb liberou pra gente Vou deixar aí no final do vídeo Pra vocês verem basicamente Tudo que eu falei pra vocês aí Funcionando no jogo, beleza? Também teve algumas explicações mais Que eu coloquei aí em cada parte De cada item que vai ser adicionado E eu espero que vocês tenham entendido direitinho Mano, eu tô muito empolgada Sério, eu não esperava nunca Que iria vir um update tão grande Para o Minecraft Mas como esperado, né? Como aí as outras atualizações É sempre algo muito grande Mas é sempre algo que a gente não tá esperando Então a gente fica meio que boquiaberto Mas é muito, muito, muito gratificante Saber que eles estão aí Sempre tentando melhorar o jogo pra gente, galera Então fiquem esperando Que vai vir um update aquático aí Em 2018 Junto com a shader Mano, imagina O update aquático Funcionando com o shader E também aí Com a nova modelagem 3D Eu tô muito empolgada Espero que vocês estejam empolgados também Já vai descendo no comentário Me fala o que foi que você mais curtiu Do update aquático O que você está mais ansioso aí Esperando Que eu quero muito, muito saber A sua opinião também, beleza? Deixa aquele like pra fortalecer, galera Eu preciso muito do apoio de vocês Pra continuar buscando informações E saber o que vocês querem Que eu traga aqui no canal Porque só com o apoio de vocês Que eu me sinto motivada Pra ir atrás de mais conteúdo De MCP Pra vocês Inclusive As atualizações Então o apoio de vocês É mega importante Por isso que eu sempre Fico frisando isso Nos vídeos, beleza? E também inscreva no canal Caso você não seja inscrito E marco sininho Pra estar recebendo os próximos vídeos Compartilha essa novidade Com todos os seus amigos Eu expliquei muito bem Explicadinho aqui pra vocês Tudo direitinho Por isso que eu não quis Trazer o vídeo ontem Porque eu queria esperar Aí reunir mais informação E trazer pra vocês Uma coisa mais completa, beleza? Então eu preferi dividir O vídeo em duas partes Se você não assistiu A primeira parte Com as primeiras novidades Da Minecon Vai estar aqui Na descrição também Então é isso, galera Muito obrigada A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri